Aula 5 sobre as primeiras civilizações Tema de hoje, os peças Seguindo a nossa dinâmica, uma questão, conteúdo e por fim mais uma questão Vamos então a nossa primeira questão O soberano dividiu o seu império em províncias chamadas satrápias Sendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas comunidades Estas características identificam o Alternativa A Império dos Persas durante o reinado de Dariu Império Babilônio durante o governo de Hammurabi C Antigo Império Egípcio durante a dinastia de Kelpes Alternativa D O Reino de Israel sob o comando de Davi Ou alternativa E Estado Espartano durante a vigência das leis de Drácon A divisão das províncias chamadas de satrápias foi durante o governo persa do reino Dariu Portanto, a alternativa correta letra A Vamos agora observar algumas características relativas a estas províncias e a este governo Satrápias é a denominação das províncias persas Os seus governadores eram os sátrapas Sátrapas, indivíduos nomeados diretamente pelo rei Cada província deveria pagar seus impostos em metais preciosos ou produto E por que foi necessário a divisão do Império Persa em províncias em decorrência da sua extensão? Aqui está a Pérsia e os persas se expandiram E para administrar este extenso território que abarcava a África, Europa e Ásia Ou seja, os três continentes ficaram fazendo parte do Império Persa E em decorrência da sua extensão O rei Dariu Instituiu as sátrapias Que eram governadas pelos sátrapas Para assim poder melhor administrar este extenso Império que abarcava os três continentes Portanto, esta é uma característica referente aos persas Outras características importantes deste Império Mas ainda localizando geograficamente este Império E correlacionando ele com a atualidade bem como as nossas aulas anteriores Vamos recordando Iraque, Mesopotâmia, Rios Tigre e Eufrates Depois nós vimos o Egito, o povo hebreu aqui em Israel Vimos também na aula anterior os fenícios que estavam localizados no atual Líbano E agora nós estamos vendo os persas que estavam no que atualmente é o Irã Recordando também continente africano, continente europeu e continente asiático Lembrando também Península Arábica, na Arábia Saudita E aqui está o Golfo Pérsico Local importante para o estabelecimento dos persas Mais algumas características acerca daquela civilização Conforme nos referimos anteriormente O Irã atualmente é a localização em que se encontravam os persas E este trecho de água aqui é o Golfo Pérsico Os persas eram povos nômades que se constituíram próximo ao Golfo Pérsico Este aqui E apesar do clima local, em especial o Planalto Iraniano Que é uma localidade seca Apesar disso eles desenvolveram a agricultura e o pastoreio Outro fator importante da civilização persa Foram a construção das estradas Que foram feitas para melhorar a comunicação E o transporte de mercadorias E por isso a necessidade da construção de várias estradas Para interligar o Império Persa Também importante foram os correios persas Que alterou a velocidade com que as mensagens e a comunicação Era feita entre as províncias ou as satrápias Cavaleiros ficavam ao longo das estradas E transmitiam as mensagens Um cavaleiro ficava em determinado local Outro em outro local E outro em outro local E assim sucessivamente Quando era necessário transmitir uma mensagem Esse cavaleiro recebia a mensagem Rapidamente deslocava para o próximo cavaleiro Que estaria descansado E assim ele levaria mais rapidamente Até outro posto Em que estaria o cavaleiro E assim até que a mensagem Ou a comunicação chegasse ao seu destino O mais rápido possível Considera-se que Esse serviço foi um dos mais eficientes Na atividade Para a transmissão das comunicações E os persas também Desenvolveram a sua moeda própria Chamada dárico Nestes aspectos então Que nós abordamos Temos primeiro As províncias persas Que eram as satrápias As estradas Construídas pelas persas O desenvolvimento do sistema de correio E a sua moeda Ou dárico Outro aspecto peculiar Da sociedade persa É a sua religião A religião dos persas Era o zoroastrismo Palavra que se originou Do nome do seu fundador Zoroastro Ou Zaratustra Homem nascido em meados do século 7 Antes de Cristo Segundo Zaratustra Havia um deus associado Ao bem e à verdade Chamado Hormuz E um deus associado Ao mal e à morte Conhecido como Ariman Os dois deuses Poderiam influenciar A vida das pessoas De acordo com o comportamento De cada uma delas Aquelas que fizessem O bem Seriam recompensados Pelo deus chamado Hormuz Aqueles que praticassem O mal Estariam Recebendo Ou sendo retribuído Pelos seus atos Por Ariman O zoroastrismo Tornou-se a religião Oficial do império persa Entre os séculos 6 e 4 Antes de Cristo Seus seguidores Acreditavam no Fim do mundo E no julgamento final Quando viria um salvador Da humanidade Eles Não representavam Seus deuses Em imagens Nem Os cultuavam Em tempos Assim como A maioria das Civilizações Da antiguidade Os persas Portanto Eram Politeístas E os seus Dois principais Deuses Eram o Hormuz E o Ariman A religião persa Exerceu influência Sobre o Judaísmo O cristianismo E o Islamismo As três principais Religiões Monoteístas Da atualidade Vamos a nossa Segunda Questão Para nos ajudar Na memorização Do conteúdo Questão 2 Portanto O filme 300 Que fez grande Sucesso nos cinemas De todo o mundo Em 2007 Tematiza uma das Batalhas mais Importantes Das guerras Médicas Guerras Médicas Tal evento Pode ser caracterizado Como um conflito Que Alternativa A Foi causado Pelo processo De expansão Territorial Do império Persa Que Abicionava Expandir Seus Domínios Sobre os Gregos Alternativa B Enfraqueceu As cidades-estado Gregas E persas Facilitando O domínio Macedônio Sobre a Região Alternativa C Culminou No domínio Dos gregos Sobre os Persas E no Florescimento Cultural De Esparta Alternativa D Marcou O processo De unificação Entre Medas E persas Garantindo A supremacia Econômica Na região Da Mesopotâmia Os medos Eram os povos Que estavam Ao norte Dos persas Persas E medos Ao norte E os gregos Às vezes Denominavam Esses povos Todos eles Como sinônimos De medos Por isso Que Guerras Médicas Que será A guerra Entre Os persas E Os gregos E esse Conflito Foi causado Pelo processo De expansão Territorial Do império Persa Que ambicionava Expander Seus domínios Sobre os gregos Portanto Alternativa A Os gregos Tema Da nossa Próxima aula Chegamos Ao final Desta aula Slide No link Na descrição Além deste Canal no youtube Temos também O nosso blog O nosso canal No spotify E o nosso e-mail Para contato Bons estudos E até a próxima